Eu não sei. E em cima disso, cara, a gente vai desenvolvendo várias coisas. E hoje eu tô com uma outra técnica de mini-invasão, que é o laser, né? Que é um laser que é muito semelhante com o bisturi elétrico. E um bisturi elétrico que corta. Existe o bisturi normal, que é o de corte, que todo mundo deve conhecer, que é uma lâmina. Existe o bisturi elétrico, que é como se fosse uma lâmina que corta, né? Tipo, elétrico mesmo. E tem o laser, que é uma das últimas tecnologias que a gente tem no mercado. Que, além de fazer um corte muito preciso, ele reduz a dor, porque ele é um laser. Laser infravermelho, igual esses lasers terapêuticos que a gente tem na fisioterapia. Que a gente vê quando o pessoal tá com muita dor, inflamação e tal. Então ele age com uma ação que a gente chama de uma ação moduladora. Então ele reduz dor, reduz inchaço, que a gente chama de edema. Dependendo da cirurgia, não há necessidade de ponto. E também depende da cirurgia, praticamente não existe sangramento. Caramba! Então a gente consegue adaptar o próprio laser, a fibra de laser, no endoscópio. Então a gente faz hoje cirurgias a laser por endoscopia. Então a gente entra com o endoscópio, com o laser e faz cirurgias. Por exemplo, eu já fiz uma epícrates a retirada de uma formação, uma neoformação, no estômago de uma serpente. A epícrates é uma cobra, uma serpente. Aquela que tá ali, ninguém vai ver, mas se quiser ver, entra no canal do Bicho Paulistano, que tem um monte de vídeo com ela. Tem uma epícrates linda aqui do lado. Linda, por sinal. E a gente entra com o endoscópio por dentro, vai até ali o estômago dela, tinha uma formação zona assim, a gente entra com o endoscópio, o endoscópio encontra essa formação, pacorta com o laser, não causa sangramento, não causa dor. O pó cirúrgico é extraordinário. tira aquele tumor, que a gente não sabe até então o que é, porque vai mandar pro laboratório pra descobrir o que tipo de tumor é aquilo, porque pode ser qualquer coisa, até que o laboratório nos diga. Sim, só que sem precisar abrir o bicho. Sem precisar abrir. Sem fazer coche doideira. Sem pôr, acabou. Como é que você controla, por exemplo, o laser pra cortar o tumor lá dentro? Tipo, você tá lá com o endoscópio e aí, beleza, você achou o tumor. Aí você quer cortar o tumor. Como é que você faz? Você meio que programa ele, você vai tipo... Não, tem um pedal. Ele tem um pedalzinho. Tipo assim, eu falei, ah, você programa, você vai com o mouse, assim. Não, é um pedal. Tipo, vai no carro. É tipo, faz ou menos isso aí mesmo. Caraca, meu. Você achou na ele. Faz parecer muito difícil. Cara, é... Você sabe o que acontece? Eu escuto muito a piadinha assim, Pô, você mexendo com o endoscópio, porque realmente, quem puder, né, fazendo já propaganda no Instagram aqui, quem puder, vai lá no meu Insta. Qual que é? É ReUnderlineLeLeo. É Renato Leite Leonardo. Quem procurar por Renato Leite Leonardo já encontra lá, ReUnderlineLeLeo. Isso aí. Vários vídeos, várias fotos, você vai encontrar eu segurando o endoscópio e vai perceber que eu fico praticamente assim, ó, com a mão. Eu mexo as duas mãos ao mesmo tempo. Então assim, eu faço praticamente vários processos ao mesmo tempo. E eu falo até pro estagiário, que se tu não pegar a manha, buga a cabeça. Porque você chega a fazer quatro coisas ao mesmo tempo. Porque você mexe umas rodinhas com o dedo, que é onde vai ser a ponta mexendo. Você vai mexer com esse punho, porque ele também vai mexer. Você vai mexer a ponta lá do endoscópio, que é onde é o tubo. E fora que você tem que mexer a pinça, que é onde vai pegar bióxia. Tem uma ponta, né? Isso, tem a ponta. Aí você vai ter a pinça. É tipo um console. Tipo um console. Aí você vai entender o que eu falei, ó. A gente falou até de Donkey Kong aí, de Rots. Aí eu não entendi. Quando o pessoal vê eu mexendo, a galera fala assim, É, você deveria ser muito bom em videogame, né? Você deveria ser muito bom em videogame. Aí veja só. Esses tempos eu tava... Eu faço... Eu tô na pós-graduação de videocirurgia e endoscopia. Eu faço videocirurgia também. E aí meu professor falou que existe já um trabalho feito na medicina humana. É um trabalho já desenvolvido onde aquelas pessoas que jogavam muito videogame, quando eram novas ou que jogam ainda, tem maior propensão a ter um melhor desenvolvimento na endoscopia e na videocirurgia. E aí... Ou seja, seja um nerd. Só vai te trazer benefícios aí. Um nerd, um geek, né? Um geek. Agora a moda é um cringe, né? Somos todos cringes. Sei não, cara. Não conheço assim. Ah, é. Que bom. É um sinal que você é um cringe. Não conhecer o que é um cringe é sinal que você é um cringe. É a geração passada pra nova geração. É. E eu também faço parte dela. É o sinal que eu tô ficando velho. Estamos. É. É. Então assim, essas técnicas são muito interessantes, cara. Porque é a tecnologia que tá chegando. Ou melhor, já chegou. Uhum. Que já chegou. E tem uma coisa que a veterinária, a gente se coloca muito em comparação com a medicina humana. Eu imagino. Que é a real. Que é a real. A gente realmente ainda tá a alguns ou muitos patamares abaixo na medicina humana. Em relação ao investimento de material e tal. Só que se a gente parar pra pensar o que a gente consegue fazer na medicina humana com a baixa estrutura, quando eu digo, de material que a gente tem. Porque não é pelo fato de a gente não querer ter, ou pelo fato de o veterinário não ter capacidade de ter. Mas sim o acesso, até pela questão financeira, e tudo que a gente faz, cara, a gente faz milagre. Sabe? O veterinário é um mago. O veterinário é um herói. Eu já não tenho dúvidas. É aquele médico que tem que ler o que o paciente tem sem ouvi-lo, né? Eu ia chegar nisso. O veterinário. Foi o que falou. Ainda mais o de selvagens. Porra, cara. Que tem que saber de peixe, de anfíbio, de réptil, de ave, de mamífero. E ainda tem que falar com os tutores humanos. É, você sabe, eu tenho um amigo meu que é médico, né? Uma vez a gente brincando lá, tava tomando uma cerveja, e a gente... Ele querendo causar. Ele tava querendo impressionar uma menininha lá, que eu sou médico e pá, e tal. Aí eu falei, demorou então. Vamos falar sobre anatomia. Anatomia. Cara, quantas anatomias você manja? Ah, cara. Anatomia da mulher e da criança. Porra, cara. Eu sei anatomia de cachorro, de gato, de ave, de réptil, de anfíbio, de peixe. Vou te falar que sente alguns invertebrados. Aí dentro de peixe, tem peixe que tem o peixe ósseo, tem o peixe cartilaginoso. Aí eu vou te falar que em répteis eu vou te falar que tem os lagartos. Aí tem as serpentes. Aí tem... Eu comecei a falar, tá ligado? Aí tem... Mano, mas... Eu fui desenrolando. Aí nas aves tem aquelas aves X, Y, Z, tem os pistacídeos, os teus postos de forma. Aí as meninas olharam... A menina que ele tava, né? Aí era um grupinho, a gente faz muitos anos isso, cara, né? Aí a... Que bom pra sua namorada não te matar também aqui. Não queremos isso, né? Pelo amor de Deus. Faz muitos anos isso. A gente tava até na praia lá e tal. Aí a menina olhou pra ele assim, né? Falou... É, cara. Você tem que estudar, hein? Aí tipo... Mas é verdade, não desmerecendo, sabe, cara? Mas é muita coisa, gente. Eu sempre brinco isso. Eu acho... É aquilo, né? É o médico dos pacientes que não falam. É. Você vai ter que fazer uma leitura, cara, e... E tem outra coisa, né? Você tem que pensar assim. Você tem que contar com o tutor. O tutor mente. Contar com o tutor e às vezes contar para o tutor. E nem os dois já falam. E outra coisa. Você tem que ser meio psicólogo. Porque eu falei, o tutor mente. Sim, 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 sim. Às vezes chega com um tumor desse tamanho. Ah, a semana passada eu não tava assim. Pois é. Como? E aí você tem que fazer uma leitura. Você tem que ter aquelas técnicas de programação de neurolinguística. PNL, sim. Sabe? Tipo, vai desenvolvendo, vai conversando. E vai puxando. Até porque você não pode amedrontar eles ali dentro da... E mais ainda de animais silvestres, exóticos. Muitas vezes você vai atender aquele animal ilegal. E não é porque ele... Não, a realidade é essa. Muitas vezes é essa. E aí você vai falar, por que o veterinário que atende um animal ilegal não fica denunciando e tal? Meu, isso não chega nem a ser ético, tá ligado? Tipo, isso não é uma obrigação legal. Isso não faz parte da profissão dele. Ele tá tentando... O veterinário em si, não só você, ele tá tentando fazer o melhor que ele pode por aquele animal. Que ele tem que se preocupar com essa questão da origem. É o próprio tutor. Sim, eu não tenho que fazer o papel de fiscalizar. Eu tenho que fazer o papel de tratar, de cuidar do animal. Chega lá e goando com a pata quebrada e você... Ah, não, eu não vou atender porque é ilegal. E o bem-estar daquele ficho, né? Talvez eu tenha um papel... A realidade é outra. Infelizmente, a realidade é outra. A gente não é Europa, Estados Unidos, que deixa criar um monte de espécie ilegalmente. Aqui a gente põe um monte de burocracia, inventa um monte de motivo pra não deixar os caras criar. Quem cria também tem que dar a bunda, ou a cloaca, no caso dos criadores de répteis, né? Pra conseguir, e só recentemente tem conseguido aí. Então, a grande realidade é essa. É verdade. Não, e tem aquilo, cara. A gente pode, no máximo, fazer o papel de orientar. Claro. De fiscalizar. Claro. E como é que você vai fazer com aquele senhor que chega lá, com aquele bichinho dele, com aquele jabuti de 40 anos, cara? Você vai falar o quê, cara? Você vai tirar? Vai denunciar? Não, ainda mais se o jabuti tem 40 anos, você não que tá bem. Pois é. Geralmente, você falou o senhor, aí eu lembro, né? Tipo, geralmente é papagaio que toma café. Café com fubá. É, então. É, acontece muito isso. E aí, pegando esse gancho que você falou de café com fubá, papagaio, um dos pacientes que eu mais atendo nessas técnicas de minima invasão é papagaio que vem com problema hepático, problema no fígado. Fígado. Por quê? Fígado todo gigante, que a gente chama de hepatomegalia, né? Um fígado muito grande e tal. O animal tem uma série de outros problemas, problema sistêmico. E a gente precisa saber exatamente o que aquele bicho tem, porque disso ele pode desenvolver outras coisas. E o endoscópio, né? Que a gente tem um endoscópio rígido. Que é exatamente o que faz as videocirurgias, né? O pessoal, talvez, conheça as laparoscopias. Alguém já deve ter feito alguma cirurgia de vesícula, né? Aquelas, né? Vesícula biliar. Alguém, assim, em casa deve já ter visto alguma cirurgia. Espero que sim. Aqui ainda não. É, não. Tomara que não. Mas são as técnicas assim. Hoje, a cirurgia humana dificilmente abre, né? A pessoa. Só se não tiver jeito. Só se não tiver jeito. Faz três, quatro cortinhos, entra com uma câmera e tal. Hoje, a gente faz isso também com os animais. Então, as aves são animais que a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. E o papagaio, pra gente fazer biópsia hepática, é um candidato bem sério por causa desses manejos errados da vida inteira. E muitos clínicos vêm conversar comigo pedindo a chamada laparoscopia ou acelioscopia, porque a ave tem a cavidade celomática, né? E a gente entra com um caninho mesmo, parece um caninho de ferro, que a gente chama de endoscópio rígido. Acessa a cavidade celomática, vai até o fígado dele e com uma pincente tira um pedacinho do fígado e manda pra biópsia. O clínico responsável que tá cuidando do caso manda pra biópsia pra ter um resultado mais fidedigno, pra saber exatamente o que tá acontecendo ali. E a partir disso, ele toma um direcionamento muito mais preciso do tratamento. Mas é claro, o clínico vai seguir, o clínico, desculpa a redundância, vai seguir a clínica, uma clínica segura. Se o animal tiver apto pra ser anestesiado, por mais que seja mínima invasão, por mais que seja rápido, o animal tem que estar apto pra aquele procedimento. Não é simplesmente botar ele na mesa anestesia. Não vai fazer. Não, às vezes ele chega em umas condições até que nem dá pra diagnosticar, só com às vezes um raio-x, por exemplo, que ele não tá apto pra isso. Sim. Você acaba sendo chutar com hepatomegalia. Ok. Qual nível, né, por exemplo, da... Pois é. E hemograma, tal. É necessário fazer agora, nesse momento, a celoscopia, sabe? Então, e muitas vezes essa orientação também, eu acabo trocando essa figurinha com o clínico. Eu falo, ó, colega, você acha que é melhor segurar um pouquinho? Ah, mas Renato, você não perde dinheiro nisso? Perco, mas eu prefiro perder o dinheiro agora do que perder o paciente na mesa, sabe? Eu prefiro perder... Esse tipo de dinheiro eu não quero ganhar, sabe? Acho que isso nada paga, né? Quem gosta de bicho e quem escolheu trabalhar alguma coisa que envolva bicho, acho que sabe que perder bicho é uma merda. Não importa. Ainda mais por um erro seu, quando você sabe que é erro seu ainda, eu já perdi muito bicho por erro meu, tipo, de pet mesmo, sabe? E é aquilo, é uma merda. É, pois é. E essa interação com o clínico responsável é muito importante. E é isso que eu acho legal. E digamos que eu acho legal. Então...